BBBs, né? Bilionários, brancos, burros. Como assim? Entra aqui nesse copo Stanley, vamos no fundo do mar. Estou lhe dando rapidamente as notícias para vocês. Eu tenho uma dúvida muito grande que eu preciso tirar com vocês. Eu quero saber se a gente pode ou não pode fazer algumas piadas, tá? Mas primeiro, eu quero dizer uma confusão minha, porque de repente ia começar a terceira guerra mundial, foi ver a notícia, a Grupo Wagner invade a Rússia. E eu assim, mas eles pararam de fazer pagode? Grupo Wagner, porque na Rússia é um grupo de pagode, o Ricardo Eletro foi resolvendo trazer os móveis de volta. O Grupo Wagner tem ofertas incríveis para você. A coisa está russa? Então joga uma bomba lá. Caramba, não, a notícia é séria. O mercenário, o mercenário que o Putin contratou para matar os outros, resolveu matar ele porque não foi pago, ele queria matar as pessoas para não pagar. E aí eles foram lá tirar os móveis na Rússia. E antes da pergunta mais séria que eu tenho para fazer para vocês, também estou muito chocado com uma grande reviravolta no caso Herança do Gugu. Não sei se vocês estão acompanhando. Sensacional. Mas é muito bom, porque apareceu um filho. Um cara falando, não, eu sou filho do Gugu, eu quero uma parte da Herança do Gugu. E eu pensando assim, mas gente, como é que é? É só comprar um produto do Gugu e se inscrever? O que é que você vai falar? Eu sou filho do Gugu. Eu acho, porque não é, não é. Não é, a gente sabe quem são os filhos do Gugu. É o Tony Boy e o Pinti Amarelinho, não é? Aí fui ver a, o cara foi dar entrevista, fui ver a foto, eu falei, mas ele é mais velho que o Gugu. Não pode ser filho do Gugu. Como que é filho do Gugu? Não, porque a minha mãe disse que eu sou filho do Gugu. Não é que ela teve um caso com ele. Então, ô amigo, deixa eu falar uma coisa pra você, que até a mulher dele tá demorando pra aceitar, mas é o seguinte. Deixa eu te contar um negócio. Ele tem três filhos. Tem? Tem, são dele. Mas assim, como é que eu te explico? Ele... Como é que eu... Sabe a prova da mão no bicho? Tipo... Foi tipo aquilo no laboratório, entendeu? Foi tipo uma gincana do Gugu que ele teve filho. Entendeu? Ele não foi pra banheira do Gugu ter filho. Foi uma inseminação artificial. Então assim, eu não sei como dizer pra você, mas eu não tenho essa hipótese aí. Acho que a família... Eu vi uma notícia falando assim, a família está preocupada se ele pode ser filho do Gugu. E eu, acho que não tá, não. Acho que a família tá bem de boa. Tá bem tranquila. Eu não acho que é filho do Gugu, não. O moço que era namorado dele, não tá conseguindo provar que era namorado, falou, ah, eu vou ter que soltar uns vídeos íntimos do Gugu. E eu, hum... Dentro de mim, eu fiquei muito na dúvida. Se eu queria mesmo, eu fiquei, hum... Não ia ser legal, mas meu tempo... Como é que é? Na hora toca, humba, 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 aí, como é que é? Eu fiquei tentado. Gugu, Gugu, coitado do Gugu, que Deus o tenha, foi pobre o Gugu. Era só falar, sou bicha, era só isso. Era só isso, era só por isso aqui que não falou, gente, ela resolvia tão mais. Não, agora o sorveteiro tem que ir lá ficar provando que o Gugu chupava um sorveteiro com um sorvete todo. Ah, certo, tem que provar. Mas aí, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês mesmo é o seguinte, é... Teve um negócio do submarino. Acho que estamos num cenário bom pra falar disso. Acho que eu quero. E aí, a minha tem muita dúvida, tem muita dúvida, porque nós estamos rindo da situação, né? É uma situação que nós estamos, não podemos dizer que nós estamos, que as pessoas perguntam qual limite do humor. Não tem. Não tem. Aconteceu a tragédia, o brasileiro já tem... Pelo menos aqui no Brasil, aconteceu a tragédia no colégio às filhas de oito anos, já tem as piadas todas. Lembra uma tragédia da sua infância, você vai lembrar as piadas que vinha anotada no caderno. Hoje deve ser num grupo de WhatsApp. Piadas maldosas das salas 101, sei lá. Então, eu... Sabe por quê? Quando eu faço comédia, isso sou eu, não é? Meus colegas fazem o que eles quiserem, dá vida deles, tem nada a ver com isso, mas assim, eu, como comediante, eu acho que eu tenho capacidade, trabalhei pra ter capacidade de fazer piadas, né? Então, me apresentam o assunto, eu vou tentar fazer piadas com aquele assunto. Esse assunto não faz mais, eu falo, beleza, tem outros. Entendeu? Isso é importante a gente saber isso aí. Quando as pessoas falam assim, muita gente fala assim, mas era tão engraçado ontem fazer piadas, antigamente, fazer piadas de bichinha, por que agora não pode? Era engraçado, agora não é mais, e eu falo, é que não era engraçado. Eu era a bichinha, né? Eu era a bichinha, aí eu tinha 12 anos, eles falavam, mas as bichinhas riam também, sim, eu ria assim, ah, que engraçado, eu ria pra não apanhar, eu ria pra estar incluído. Quem tava fazendo as piadas de bichinha? Os brancos, héteros, cisgêneros, broxa, geralmente rica. Riu também! Então, não era engraçado, mas tudo bem. Aí, eu escolhi uma coisa assim, aí eu falei assim, então, beleza, podendo escolher, eu vou fazer piada com os opressores, entendeu? Quem é rico, quem tá pagando dinheiro, quem foi eleito, sabe, quem é poderoso, quem é bonito também, mas é mais por ódio, e... meu... E as pessoas falam assim, mas Bruno, você tá bonito agora, eu falei, eu tenho 42. Não, mas aconteceu alguma coisa, foi passando tempo, foi ficando bonito, e eu vi assim, foram acostumando com a minha cara, foi isso que aconteceu. E aí, eu tento não fazer piada com os oprimidos. Aí, quem morreu? Cinco bilionários. E aí, opressor ou oprimido? Porque nesse momento, não tem quem esteja mais oprimido que essas pessoas. Estão bastante oprimidos. Entendeu? Vocês entendem a minha dúvida? Nas cinco pessoas... Cinco pessoas morreram. Cinco bilionários morreram. Você não pensa na família deles? Eu falei, eu penso, e eles devem estar assim... Uh-huh! Estou muito triste. Eles devem estar... Eu penso na família deles, eles devem estar muito felizes nesse momento. E um foi o dono, que não queria... não queria, sei lá, pôr um barbante no negócio, que eu não quis economizar. Como é que você... Mas, gente, eu acho que quem morreu, pra mim, foi cinco BBBs, né? Bilionários brancos burros. Não, eu já tinha feito umas viagens. Mas você não viu o que é? Como assim? Entra aqui nesse copo Stanley, vamos no fundo do mar. Com controle de videogame. Porque, assim, eu imaginei assim, não, fosse assim, não, uma expedição Titanic neste grande submarino onde você pode juntar comida de primeira classe. Eu entendi. Ah, teve uma siletiva no Titanic. Era um copo Stanley com uma janela desse tamanho. Não tinha banheiro! Já se pararam pra conversar nessa parte, essa parte foi um pouco pesada, né? E aí, eu só quero saber, podemos fazer piadas disso ou não podemos fazer piadas disso? Eu também já tinha feito. Muito obrigado! Eu quero saber. A minha dúvida é real. Quero saber a sua opinião. E aí? A gente pode fazer piadas? Dá pra rir desse assunto? Não dá pra rir desse assunto? Também quero saber se você acredita que aquele cara lá é filho do Gugu. Deixa também uma sugestão do que eu devo falar no próximo stand-up!